Música Olá amigos da XCOMBIT, sou o Arthur Jesus diretamente do segundo campeonato Este Fight Jiu Jitsu da Leste Conversar agora aqui com os Faixas Azul da Guto Vicente, Celso Ricardo e Leonardo Silva Como é que vocês estão? Pô, tô bem, consegui fazer um ótimo campeonato A primeira luta eu ganhei por pontos, a segunda eu consegui finalizar Consegui fazer um excelente trabalho, na minha opinião Aí na final fiz aqui o meu companheiro de equipe aqui, Léo Aí fiquei no primeiro lugar e dei medalha de ouro pra ele E como é que foi as suas lutas? Pô, foi dura A primeira luta eu consegui andar muito à frente do placar com o meu adversário A segunda foi dura também Mas eu consegui sair vitorioso depois de muito trabalho aí que eu venho tendo Dificuldade, mas superando tudo E hoje tive a felicidade de fechar a categoria com o meu amigo Celso Vocês já tinham planejado vir fechar? Já, já tinham planejado, porque a gente treina junto todo dia Treinamos bastante e tal, já viemos no intuito de fechar essa categoria aí Agora vamos ver qual vai ser o absoluto Vamos fechar de novo? Vamos tentar, vamos correr com garra e com vontade pra isso Absoluto, ano adulto? Isso, adulto azul leve Tá valendo dinheiro Tá, tá, vamos ver se a gente consegue pegar essa grana aí Grana boa Vai na graninha boa, uns 200 reais aí dá pra dar uma brincada aí E como é que estão os treinos lá com o Alessandro? Pô, os treinos lá são muito duros, a gente treina bastante Fazem uma preparação física O Alessandro é um professor excelente Só tenho a agradecer a ele, ao Guto Vicente Todos eles se dedicam ao máximo pra gente Pra gente chegar aqui e fazer bonito Vocês falam que vocês treinam no Guto, no Itaipu, no Alessandro, no Centro E entram lá na Tijuca Como é que isso funciona? Ah, Alec, é tudo uma família A gente treina com o Alessandro Aí quando a gente visita o Guto Todo mundo sempre procurando diferenciar o treino, tá ligado? A gente tenta evoluir cada vez mais Crescer com nossos companheiros Aí é isso, a gente vai visitando, vai crescendo junto Boa sorte pra vocês no Absoluto aí Vocês querem deixar algum agradecimento? Pô, queria agradecer primeiramente a Deus Se ele não conseguiria ter chegado aqui Agradecer meu pai, minha mãe Que me dão um apoio muito grande Agradecer a Asacar, do Roberto Paixão A Prost BPO, que é a empresa do meu tio, Alexandre Miguel Que me dão um apoio financeiro fenomenal Graças a ele eu vou conseguir viajar o Mundial agora em maio Final de maio E é isso E todos que torcem por mim Agradecer também, não posso esquecer Meu preparador físico, o Maxon Câmara Meu amigo, lá do Oriente Jiu-Jitsu Que me dá na parte física, ele é excelente Me dá uma ajuda muito boa também E é isso, eu tenho que agradecer a todos eles Quer deixar um agradecimento, Leandro? Pô, primeiramente agradecer o que meu amigo Celso falou Adeus, sem ele a gente não é nada Agradecer a minha mãe, que tem me apoiado muito É só eu e ela Agradecer o meu professor Alessandro Que acredita muito em mim Foi graças a ele que eu tô aqui E agradecer a todos os meus companheiros de equipe Que me ajudam a evoluir a crescer cada dia mais nos treinos Só isso Isso aí, valeu, parabéns aí, cara Boa sorte no absoluto aí Conversei agora aqui com Celso Ricardo Leonardo Silva Da equipe Guto Vicente Arthur Jesus Diretamente do Clube Fonseca em Niterói Valeu! Música Música Obrigado.